No grande BH, dois jovens entraram num ônibus do Move Metropolitano, assumiram a direção e saíram dirigindo em alta velocidade em Ribeirão das Neves nesse domingo. Um deles é um adolescente que foi detido e ainda zombou da justiça. O ônibus estava parado sem o motorista na estação do Move Metropolitano de Justinópolis, aguardando para seguir viagem. Foi quando dois rapazes viram a chave na ignição e decidiram furtar o veículo. A dupla percorreu quase seis quilômetros com o ônibus em alta velocidade e só foi parada depois que a polícia militar acionou o helicóptero da PM e homens do GAT, já que havia a suspeita de que passageiros e o motorista do coletivo tivessem sido sequestrados. Essas fotos são do momento em que o veículo foi interceptado. Um dos suspeitos fugiu. O outro é este menor de 17 anos que foi apreendido. Ele disse a nossa reportagem que voltava de uma festa de carnaval com outro rapaz, quando o comparsa mandou que ele arrancasse com o ônibus. Foi o menino que obrigou. O seu colega? É. O que ele falou para você? Falou que eu entro no ônibus, não bora. Você não achou estranho ele falar isso para você, não? Eu estava armado. E ele estava armado? Estava armado. Ou você estava? Não, eu não. O adolescente ainda zombou da situação. Não dá nada para mim mesmo. Acho que não dá nada para você, não? Menino, não dá nada não.